Item 3, processos 48.526.55.2013.31. Pedido de reconsideração interposto pela Electroeletricidade e Serviços S.A. em face da resolução homologatória 1.591.2013, que homologou o resultado do reajuste tarifarinal de 2013 da recorrente. Diretor relator, Dr. Reive Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 20 de agosto de 2013, foi aprovado o resultado do reajuste tarifário anual de 2013 da Electro, objeto da resolução homologatória nº 1.591.2013. Em 30 de agosto de 2013, a concessionária apresentou pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2013 da concessionária. Em 9 de setembro de 2013, o presente recurso foi sorteado ao diretor Edivaldo Alves de Santana. Tendo em vista o término do mandato do referido diretor, o processo foi a minha redistribuída no dia 20 de janeiro de 2014. Em 23 de janeiro de 2014, a minha assessoria, através do memorando 028-2014, solicitou a manifestação da área técnica. Em 7 de agosto de 2014, a SRE, através da nota técnica 265, analisou as alegações da distribuidora ao relatório. Então, a sustentação legal será feita pelo doutor Otávio Oliveira, representante da Electro. Bom dia a todos. O destaque que faço aqui a respeito do pedido de reconsideração da Electro diz respeito especificamente às perdas nas demais instalações de transmissão apuradas no período de setembro de 2012 a julho de 2013. Em decorrência da implementação da Resolução 67 de 2004 pela CCE, cinco dias após o reajuste tarifário da Electro de 2012, houve um significativo aumento de custos para a Electro com relação às perdas na rede básica. Dentre esses custos, 30 milhões de reais, aproximadamente, não estavam cobertos pela tarifa. Portanto, a razão da nossa manifestação aqui hoje é no intuito de ver resguardado o direito da distribuidora ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão que deve ser protegido de todo e qualquer risco regulatório. Então, aqui é importante frisar que a Electro reconhece que está sujeita aos riscos de variação das perdas desde que sejam variações naturais e de acordo com a regulamentação aplicável. E, portanto, não pode concordar em suportar o risco decorrente de uma alteração da regulamentação que ocasionou um custo não coberto pela tarifa da ordem de 30 milhões de reais. No nosso entendimento, essa situação configura uma indevida alocação do risco regulatório à distribuidora que coloca em xeque a estabilidade de regras e o incentivo ao investimento privado. Portanto, a gente espera que essa diretoria dê o tratamento adequado para essa questão e reconheça o direito da Electro à recomposição desse prejuízo. Outra questão importante de frisar é que a resolução 67 simplesmente alterou o critério de rateio das perdas. E, portanto, as perdas não se alteraram. Então, no nosso entendimento, o que houve é que a regulamentação deixou de prever uma adequada regra de transição para sua aplicação que, pelo menos, deveria prever algum mecanismo de ex-ante estabelecer alguma regra de reconhecimento desse impacto das perdas nas DIT no custo da distribuidora e, portanto, o adequado repasse tarifário. Por essas razões, a Electro requer o reconhecimento dos 30 milhões que teve prejuízo. E, finalmente, para terminar, gostaríamos de citar um precedente envolvendo a empresa Semig no qual houve uma variação de mercado que é um risco que ordinariamente a distribuidora suporta. A Semig fez um pleito para a ANEL e conseguiu demonstrar que a variação de mercado decorreu exclusivamente de uma alteração de regra de uma alteração de regulamentação. E esta diretoria, de maneira acertada reconheceu o direito da Semig e a recomposição desses valores e, portanto, reconheceu na tarifa um componente financeiro para cobrir esses prejuízos. Então, esse era o destaque que gostaríamos de fazer e termino a minha fala pedindo a procedência do pedido de reconsideração da Electro. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face de resolução que fixou a tarifa da Electro em agosto de 2013. Matéria aqui predominantemente técnica, mas do âmbito de competência da diretoria da ANEL nos termos do artigo 3º inciso 18 da lei 9.427, matéria em condição de ser deliberada pela diretoria. Na tabela a seguir, resume o supleito da Electro em relação aos pedidos de reconsideração. Primeiro, a perda da rede básica das demais instalações de uso compartilhado e o pleito consiste em consideração do componente financeiro extraordinário referente às perdas das dicas de uso compartilhado no período de setembro de 2012 a julho de 2013. Segundo, recalculo das perdas da rede básica e dite de uso compartilhado consideradas na base econômica do reajuste de 2013 devido à inconsistência dos números fornecidos pela CCE na definição dos valores repassados às tarifas. Com relação à forma de rateio das perdas, o pleito consiste no ajuste da estrutura tarifária a fim de que o aumento das perdas da rede básica devido às dite de uso compartilhado impacte proporcionalmente aos consumidores livres e cativos. Com relação à compra de energia o pleito corresponde à consideração dos contratos de compra de energia finos em 2012 como compra frustrada e não como montante de reposição para fim de valoração da energia. Em relação à CVA rede básica a consideração dos mússos faturados inclusivos a ultrapassagem na CVA da rede básica e referente à sobrecontratação e expulsão de energia solicita uma revisão do cálculo da sobrecontratação e expulsão de energia em função da valoração da glosa e consideração de expulsão involuntária devida. Então vamos analisar um por um do pleito da Eletro. Com relação às perdas na rede básica de maceração e transmissão de uso compartilhado no período de setembro de 2012 a julho de 2013 no processo de reajustar de fardo da Eletro homologado em 2012 por meio da resolução 1336 de 21 de agosto de 2012 o percentual regulatório de perdas da rede básica reconhecido foi de 2,36% em relação ao mercado de venda acrescido das perdas da distribuição Esse percentual foi obtido a partir da média mensal das perdas na rede básica contabilizadas pela CCE nos últimos 12 meses para os agentes de distribuição conforme o procedimento de cálculo adotado para todas as distribuidoras Em setembro de 2012 a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica deu início à operação do seu novo sistema de contabilização e liquidação o CLIC CCE com a consequente alteração do critério de rateio das perdas das demais instalações de transmissão em atendimento à regulamentação prevista na Resolução 67 de 2014 a qual estabeleceu que as perdas nas dito de uso compartilhado seriam atribuídas a cada acessante na referida distribuição Portanto as perdas deixariam de ser compartilhadas para uma avaliação específica da perda de cada concessionário Anteriormente à implantação dessa nova sistemática de contabilização a individualização das perdas nas dito de uso compartilhado não era possível e desta forma eram incluídas as perdas totais da rede básica sendo alocadas para toda distribuidora participante do rateio Com a nova sistemática de apuração iniciada a partir de setembro de 2012 e portanto após a realização do reajustado de 2012 de 2012 as perdas nas dito de uso compartilhado passaram a ser atribuídas de forma individualizada para a respectiva distribuidora responsável Não se discute as perdas se discute só a metodologia de rateio e a medição individualizada Com efeito em virtude das características da rede da Eletro houve incremento das perdas totais alocadas à concessionária sem concomitante elevação do nível regulatório de perdas visto que no processo tarifado de 2012 foram considerados os dados da CCE dos 12 meses anteriores a aquele reajuste O nível regulatório de perdas teve o seu patamar aumentado apenas por ocasião da realização do reajuste tarifado de 2013 por se tratar do primeiro processo tarifado realizado após o início da contabilização individualizada das perdas na dite pela CCE em setembro de 2012 Em relação à insuficiência de cobertura tarifária no período de setembro de 2012 a julho de 2013 a concessionária requereu a realização de revisão tarifária extraordinária RTE ou alternativamente a inclusão de um componente financeiro no reajuste de agosto de 2013 Segundo a distribuidora a alteração da sistemática de medição das perdas nas dites prevista na resolução 67 e operacionalizada a partir de setembro de 2012 constituiria um caso de alia administrativa extraordinária já que a mudança da metodologia deu-se por ato alheio à concessionária e determinada pela vontade do regulador e posse na qual o equilíbrio econômico-financeiro do concessionário deve ser preservado A SRE analisou o pedido de reajuste de tarifários extraordinário e emitiu a nota técnica 338 de 2013 em 7 de agosto de 2013 o entendimento da área técnica foi o de que o pedido da Eletro não deveria prosperar pelas seguintes razões primeiro por não haver previsão legal contratual ou regulatória de neutralidade dos custos com perdas ou compra de energia compra e transmissão de energia segundo pelo regime regulatório e estabilidade de regras e terceiro por não ser cabível realização do RTE parcial A avaliação da SRE foi encaminhada à diretoria no dia 8 de agosto de 2013 mas ainda não foi deliberada Na nota técnica 360 de 2013 de 15 de agosto de 2013 referente ao reajuste tarifário anual de 2013 da Eletro em consonância com o entendimento exposto na ocasião da análise do pedido da ETE a SRE incluiu na sua argumentação específica e posicionou-se novamente de forma contrária ao pedido do componente financeiro extraordinário O processo de reajustar de fase de 2013 da Eletro foi aprovado pela diretoria da ANEL em 20 de agosto de 2013 Em seu voto o diretor relator André Pepitone da Nóbriga mencionou a existência do pedido da RTE efetuado pela concessionária e que a análise completa quanto ao mérito do pedido do componente financeiro extraordinário para as perdas da DIT seria realizada naquele processo Em 30 de agosto de 2013 a Eletro trouxe novamente o tema à discussão no presente recurso administrativo requerendo reconhecimento de componente financeiro referente às perdas nas DIT de uso compartilhado ocorrida entre setembro de 2012 e julho de 2013 Ante o exposto a SRE reiterou o entendimento abordado nas notas técnicas número 338 e 360 ambas de 2013 qual seja ausência de previsão legal contratual ou regulatória de neutralidade dos custos com perdas ou compra de transmissão de energia a superintendência recomendou o não provimento do pleito e destacou que por força do regime de regulação vigente ou seja serviço pelo preço e não pelo custo o percentual regulatório relativo às perdas elétricas na rede básica incluindo o DIT jamais foi comparado a posteriori com as perdas efetivamente medidas adicionalmente a SE indicou que o impacto decorrente do descasamento da cobertura tarifária para as perdas das DIT perdurou apenas por um ano no processo tarifário subsequente foram revistos todos os níveis regulatórios de perda com relação às perdas na rede básica e demais relações em certeza do número fornecido pela CCE a empresa alega que os valores utilizados para definição do percentual regulatório de perda da rede básica e DIT de uso compartilhado no registro de fato de 2013 continham incertezas e estavam pendentes de validação e recontabilização da CCE solicita que tais valores sejam revisitados após a recontabilização pela CCE e que os efeitos decorrentes a maior ou menor sejam reconhecidos como componente financeiro de maneira a proteger a concessionária e a concessionária contra eventuais inconsistências pois conforme conforme informado pela CCE tais dados apresentavam inconsistências e mesmo após a correção das falhas encontradas ainda se apresentavam muito instáveis para serem considerados em reajuste tarifários diante desse cenário de incertezas quanto a consistência dos valores de perdas nas dívidas de uso compartilhados informados pela CCE a Eletro solicitou recálculo a posteriori considerando eventuais recontabilizações da CCE A SRE reconheceu que com as novas informações fornecidas pela CCE em virtude das recontabilizações realizadas para corrigir o problema das inconsistências nos dados o valor de perda na rede básica na área de concessão da Eletro apresentou-se acima do montante considerado originalmente no seu processo tarifário de 2013 assim considerando os valores recontabilizados pela CCE o índice percentual de perdas na rede básica e nas demais instalações de transmissão de uso compartilhado correspondente a tal montante anualizado seria de 4,31% e não de 4% conforme foi apurado e contemplado no processo de registro tarifário de 2013 da Eletro o impacto dessa alteração na receita anual referente ao registro de 2013 da Eletro foi equivalente a R$ 5.723.343,56 uma vez que a receita anual da data do reajuste em processamento passou de R$ 3.574.591.264,95 para R$ 3.580.314.618,51 A superintendência recomenda que essa diferença seja considerada como componente financeiro no próximo reajuste tarifário da distribuidora devidamente corrigida pela avaliação do mercado e do GPM referente ao período de agosto de 2013 a julho de 2014 Quanto à forma de rateio das perdas na DIT da estrutura tarifária a Eletro identificou que pela nova fórmula de contabilização das perdas na DIT de uso compartilhado pela CCE rateadas apenas para distribuidores e pela maneira como maneira com que a estrutura tarifária aloca essas perdas aos diferentes tipos de consumidores tais custos estão sendo alocados de forma não proporcional entre os consumidores cativos e livres beneficiando estes úteis e onerando os primeiros A referida análise se baseia no fato da nova metodologia de contabilização de perdas ter segregado o componente de perda nas DIT da antiga perda da rede básica e em vista disso a parcela de perda da rede básica que é paga pelo consumo do livre e é cobrada diretamente pela CCE sofreu uma redução em contrapartida praticamente todas as perdas nas DIT C a exceção das parcelas de perda nas DIT C que provém das perdas na distribuição está sendo alocada pela estrutura tarifária para o consumidor cativo da eletro sendo que os clientes livres são igualmente usuários do sistema de distribuição e conectados às DIT por isso deveriam ser onerados na mesma proporção do consumidor cativo A SRE entende que de fato a alocação das perdas nas DIT repassada para as tarifas dos consumidores livres e cativos está sendo feita de forma a melhorar mais o consumidor cativo sendo que os dois tipos de consumidores contribuem para a geração das perdas No entanto o assunto está pendente de regulamentação e será tratado no âmbito da audiência pública relativa ao aprimoramento da metodologia de estrutura tarifária prevista para ser aberta em breve a qual proverá entre outras melhorias uma dada completa e possíveis soluções acerca do problema do rateio desigual das perdas das DITs de uso compartilhado No que diz respeito à compra de energia e valores descontratados de 2012 no cálculo da compra de energia realizada no registro de falha de 2013 da Eletro o montante de reposição de energia referente aos contratos provenientes do primeiro leilão de energia existente no produto de 2005 por 8 anos findos em dezembro de 2012 e não repostos pelo rateio de cotas realizado quando da revisão extraordinária de janeiro de 2013 foram valorados pela ANEL de acordo com o disposto no artigo 7 do leilão A da resolução 421 2010 pelo preço médio dos CCARs de energia existente na distribuidora a empresa alega que tais montantes deveriam na verdade ter sido caracterizados como montantes oriundos de compra frustradas uma vez que estes foram considerados na declaração de carga do leilão A realizada em 24 de junho de 2013 o qual resultou em frustração pela falta de ofertantes dessa forma a empresa pleiteia que a valorização desse montante seja conforme o contrato de concessão do Eletro e não de acordo com o disposto na resolução 421 cabe ressaltar que a época do reajuste de tarifas de 2013 Eletro foi reaberta a audiência pública 078 com proposta de regulamentação dos procedimentos de cálculo do custo de aquisição e de repasse sobre a contratação da energia proveniente das cotas de Andra 1 e 2 e cotas das usinas cujas concessões foram prorrogadas nos termos da lei 12783 e em função das novas redações dadas ao artigo 13 e 38 do decreto 15 5.163 de 2014 e respectivamente pelos decretos 7.805 de 2012 e 7.945 de 2013 tal proposta visava alteração do cálculo econômico dos custos da compra de energia de forma que o custo de aquisição de energia fosse obtido pela multiplicação da energia requerida pela tarifa média de todos os contratos de compra de energia vigente na data do processo tarifário dessa forma concluiu a SRE que a audiência pública 078 instituiu um aprimoramento regulatório na forma de valoração dos custos de energia em linha completa da Eletro a referida mudança já está sendo aplicada na precificação da compra de energia no reajuste tarifário desse modo em relação ao reajuste tarifário de 2013 o efeito financeiro desejado pela concessionária referente à valoração do montante de reposição dos contratos provenientes do primeiro leilão de energia existente será considerado no âmbito de reajuste tarifário de 2014 por meio da conta de compensação de variação dos valores dos itens da parcela A ou seja CVA energia devendo ser também revisto o cálculo da CVA referente ao processo tarifário de 2013 da Eletro no que diz respeito a CVA Rede Básica a Eletro solicita que os valores referentes ao item adicional de encargo de uso do sistema de transmissão ADC sejam incluídos no cálculo da CVA Rede Básica e repassado às tarifas alega em seu pleito que o artigo 14º da resolução nº 281 de 1999 determina que o montante de uso associado a essa cobrança deverá ser o maior valor entre o contratado e o verificado e entende que a não inclusão desse pagamento de ADC e o UST faz com que a cobrança tenha um tratamento similar ao de uma penalidade o qual não é o intuito dessa parcela em questão a concessionária afirma que esse tratamento similar à penalidade incentiva a distribuidora a contratar os custos maiores para mitigar riscos de tais cobranças e consequentemente a repassar ao consumidor esse aumento relacionado ao uso do sistema de distribuição faz um paralelo com o custo da compra de energia o qual na faixa de 100% a 105% de requisito integratório é repassado integralmente para a tarifa em vista desses argumentos a empresa solicita que a diferença de preço entre os valores pagos e a cobertura tarifária para montantes dentro da faixa de flexibilidade de 110% do MUST contratado o limite superior de contratação para não aplicação de penalidade por ultrapassados conforme a 399 sejam considerados na CVA da rede básica e repassada a tarifa e caso não seja possível solicita a criação de um mecanismo semelhante a reconhecimento da diferença de energia contratada e realizada até um montante de 105% quanto ao ponto apresentado pela concessionária a SRE esclareceu que o contrato de concessão número 187-98 em sua cláusia oitava estabelece que o tratamento tarifário para os custos de transmissão restringe-se aos montantes de demanda de potência contratados no período de referência portanto a parcela ADC-URST por se referir a montantes superiores aos contratados não deve ser considerado no cálculo econômico nem no cálculo financeiro devendo ser assumida pela distribuidora inclusive diante da inexistência de neutralidade para os custos de transmissão ou seja se houve despesas relativas a montantes acima dos contratados pode ter havido receita as compatíveis com tais custos o que não é objeto de verificação nos processos tarifários assim a SRE concluiu que o procedimento de cálculo da CVA da rede básica está adequado e conforme determina o contrato de concessão sendo reconhecido e repassado para a tarifa somente os valores relativos aos montantes do contrato com relação a sobrecontratação em relação ao cálculo do financeiro da sobrecontratação da distribuidora em 2012 a empresa identificou duas distorções na regra de cálculo as quais levaram a resultados diferentes do previsto nos casos de exposição do ano civil a primeira dessas distorções aparece no cálculo do ajuste de sanzanização do mercado de curto prazo trata-se de uma glosa indevida aplicada à venda no curto prazo que ocorre quando a empresa se encontra em situação de exposição a segunda se refere à consideração de porção da compra no curto prazo como proveniente de exposição voluntária em relação ao primeiro questionamento a S.E.R. visitou a planilha de cálculo e constatou que naquele caso em que a concessionária encontrava-se exposta no ano civil o método de cálculo implicou no aparecimento de uma glosa indevida das sobras contratuais negociadas no curto prazo a glosa por ineficiência das perdas já havia sido considerada integralmente no cálculo fator K a ser aplicada na CVR e na compra de curto prazo no entanto no momento da apuração de apuração do ajuste da zonação a venda de curto prazo não foi reconhecida integralmente o que correspondia a uma glosa adicional indevida sobre o segundo ponto questionado pela concessionária a S.E.R. julga que o pleito é procedente já que o limite de exposição involuntária reconhecido pela ANEL para a concessionária em 2012 foi de 81,89 megawatt médio valor maior que a exposição total apurada utilizando as informações da CCE portanto toda a exposição ao mercado de curto prazo remunescente após a aplicação do fator K e do reajuste financeiro ao qual totalizou 334.247,17 megawatt hora deveria ter sido considerada como involuntária sujeita a repasse tarifário sem limitação do VR o efeito combinado das duas modificações no cálculo da sobrecontratação barra exposição foi uma alteração no valor do componente financeiro no total de 32.041,34 a favor da concessionária por fim apresento os posicionamentos da SRE os quais eu acompanho para cada pleito apresentado pela Eletro o primeiro a alocação das perdas das dite de uso compartilhado entre os consumidores livres e cativos será tratada no âmbito do processo referente aos aprimoramentos da metodologia de estrutura tarifária que será objeto de audiência pública específica segundo o efeito financeiro decorrente da diferença de cobertura tarifária para a de compra de energia devido a consideração dos contratos do primeiro lenão de energia existente produto 2005 por 8 anos como montante de reposição será contemplado na apuração do saldo de conta de compensação da avaliação dos valores dos itapacelar CVA e energia no reajuste tarifário de 2014 da Eletro o esplêito relativo ao ajuste das perdas da rede básica e demais relações de transmissão de uso compartilhado no período de setembro de 2012 a julho de 2013 e recalco da CVA da rede básica para considerar valores relativos a montante do uso superiores ao contratado serão indeferidos pelos motivos apresentados neste voto e na nota técnica número 265 de 2014 emitida em 7 de agosto de 2014 dessa forma voto pelo provimento parcial do pleito que enseja uma alteração do índice de reajuste tarifário de 6,97% para 7,15% representando a avaliação na receita anual da concessionária de 5.755.384,90 isso tudo com base em agosto de 2013 a ser considerado no processo tarifário de 2014 da Eletro conforme especificado a seguir 5 milhões referente a alteração do percentual de perda na rede básica e dito de uso compartilhado a ser atualizado pela avaliação do mercado do GPM conforme previsto para os 52 do submoto 3.4 e 32 mil relativo ao recalco da sobrecontratação baixa de exposição da energia do ano civil de 2012 a ser atualizado pela avaliação da taxa Selic diante do exposto do que consta no processo número 48.500.002655 barra 2013 dígito 31 voto por conhecer e acatar parcialmente o pedido de reconsideração interposto pela Eletro no sentido de alterar o índice de reajuste tarifário de 6.97 para 7.15 representando uma avaliação na receita anual da concessionária de 5.755.304.900 com base de agosto de 2013 a ser considerado no processo tarifado de 2014 da Eletro conforme especificado a seguir 5.723.253.56 referente à alteração do percentual de perda na rede básica e dígito de uso compartilhado a ser atualizado pela avaliação do mercado e do IGPM conforme previsto no parágrafo 5.2 do submoto 3.1 do PRORET e 32.041 e 34 centavos relativo ao recalco da sobrecontratação barra exposição da energia do ano de 2012 a ser atualizado pela avaliação da taxa SELIC é o voto em discussão Riv, aqui eu tenho uma visão de que esse primeiro tópico que é as perdas na rede básica e demonstração de transmissão DIT nos compartilhados entre setembro de 2012 e julho de 2013 pelo que foi aqui comentado é sabendo que tem um processo de pedido de revisão extraordinária que a doutora André relata que também esse assunto lá está endereçado eu entendi que o que é Eletro fez e até acho que ela fez correto é que ela de alguma maneira abordou o assunto nas diversas frentes porque o risco que ela corre é de não acertar a janela vai para a revisão não é caso de revisão vai para o reajuste não é caso de reajuste aí ela não tem a chance de ver o mérito da questão sendo analisado mas de alguma maneira aqui claro que a área e o relator enfrentam em alguma medida o mérito mas eu não estou convencido de que a Eletro não tem direito a esse valor aqui é diferente do conceito que a SRE coloca de que não cabe não é pelo custo ou neutralidade não é disso que se trata é claro que se tivesse adotado um referencial dos últimos 12 meses e a realidade para frente fosse outra dentro do mesmo critério de alocação aí eu entendo não caberia neutralizar mas aqui não se trata disso houve uma mudança a norma era de 2004 ela só foi implementada em 2012 e não teve uma regra de transição na norma eu acho que foi um equívoco não colocar essa regra de transição e o fato é que a partir de 5 dias depois da data do reajuste do Eletro ela teve essa mudança implementada pela CCE e ela foi muito impactada então não teve o repasse na tarifa de um custo que efetivamente ela incorreu novamente não se trata de neutralizar o valor então qual é a minha sugestão aqui que esse tópico primeiro talvez a gente não deliberasse aqui e remetesse ele para ser analisado junto com o pedido de revisão extraordinária porque é lá que o mérito vai ser resolvido se não a gente trata do mérito aqui a revisão restou prejudicada eu até acho que não é caso de tratar em revisão extraordinária eu particularmente tenho esse entendimento inicial eu acho que deveria ser tratado realmente no recurso mas a minha sugestão é porque se a gente analisa aqui o recurso entende que é no recurso se já julgou o mérito da questão o outro processo fica eu acho quase que prejudicado então a minha sugestão é nesse sentido quer dizer porque a gente não delibera esse ponto os demais estão analisados eu acho que no particularmente não tem divergência do que está aqui encaminhando mas esse eu tenho uma visão diferente então um tira ele depois a pensa junto com a revisão ou tira ele e analisa de uma maneira vamos dizer assim complementar essa deliberação não sei que acha o próprio diretor André que é relator da revisão extraordinária mas assim a minha dúvida é no mérito eu particularmente não concordo com o encaminhamento dado nessa posição da área não doutor Romeu se me permite antes do André falar eu também fiquei em dúvida exatamente com esse ponto e inclusive por haver uma parte acho que está no parágrafo 13 em que a SRE manifesta que não seria cabível uma realização de RTE de uma revisão tarifária extraordinária específica completa eu não sei se o Ricardo o doutor Ricardo pode explicar para a gente porque se essa possibilidade for claramente inviável não faz sentido postergar análise do mérito para o outro processo seria o caso de tentar abordar agora e o outro que ficaria prejudicado então talvez fazer só uma apresentação sobre a possibilidade ou não de se tratar desse assunto porque a princípio é claro que no caso concreto a gente teria que se debruçar com um pouco mais de detalhe a princípio esse tipo de risco deve ser alocado à distribuidora quando a regra é pré-conhecida uma alteração de regra imediatamente após a revisão do reajuste a pergunta é se essa regra tivesse sido feita em janeiro como é que teria sido o reajuste seria diferente então ela não teria tido essa perda então se é algo que a distribuidora não tem condições de gerenciar não é razoável que seja alocado a ela agora se não for possível tratar por revisão extraordinária aí eu só me pergunto da gente não abordar aqui deixar para tratar lá e lá a nossa decisão ser que não é lá e aí fecha as duas portas então é essa doutor Tiago a minha preocupação na sua conclusão por isso que eu estou imaginando essa não deliberar esse tópico e eventualmente deliberar em outra oportunidade até para a gente eu já tenho até uma visão sobre o assunto e eventualmente deliberar junto com a revisão mas pode ser em separado e eventualmente quando deliberar um outro o outro fica prejudicado eu acho que essa matéria de revisão tarifária extraordinária ela ainda não está regulamentada aliás é uma encomenda já feita para a área para propor uma disciplina com relação a questão da revisão tarifária extraordinária isso não tem ainda uma posição consolidada tem opiniões muito evidentemente desqualificada embasada mas uma disciplina real qual a situação que cabe a revisão qual a situação que não cabe qual é a abrangência da revisão porque aqui pode se entender que é uma revisão para tratar um ponto em particular ou teria que nessa oportunidade rever o equilíbrio como um todo então enfim é uma matéria que na minha maneira de ver ela precisa ser regulamentada para exatamente ter clareza até para o agente em que situação cabe em que situação que não cabe hoje ela está sendo tratada assim muito ad hoc cada pedido é analisado de per si eu acho que tem que ter uma regulamentação mas enfim eu queria fazer uma uma defesa do entendimento da área do qual eu concordo primeiro foi uma resolução que tinha data definida muito anteriormente e definida a data que ela ia implementar evidentemente que não houve aí uma regra de transição e eu não sei nem se deveria haver eu tenho minhas dúvidas se deveria haver essa regra de transição segundo no modelo anterior você tinha um rateio de todas as distribuidoras nesse caso nós tivemos uma medição específica que começou a implementar a nova regra de cada distribuidora então na hora em que eu desconsidero isso eu tenho que rever os demais porque antes era um rateio tá então eu a sua sugestão do qual eu concordo porque toda vez que há uma certa dúvida o fato de se analisar melhor e até fazer com que a gente faça uma avaliação técnica disso aí para ver não só a implicação no caso da Eletro mas a implicação nas demais distribuidora porque se antes a gente tinha um rateio e ele era compartilhado e agora a gente e a resolução já previa que ia ter medições específicas e a gente dá um tratamento para a Eletro é preciso ver a repercussão que se tira nas demais distribuidora portanto se existe essa dúvida eu acho que o importante é que a gente não tenha dúvida daquilo que a gente está deliberando eu concordo que a gente tira isso aqui não sei como é que André vê o próprio Tiago mas é prudente que a gente tire e faça uma análise mais profunda e aí depois a gente volta com uma decisão mais concreta face a avaliação mais detalhada que nós fizemos é reivir de fato esse tema ele ganhou digamos assim dois caminhos na agência um processo próprio de pedido de revisão extraordinária que está em minha relatoria e um novo pleito que é julgado na análise do recurso de sua relatoria aqui nós temos dois encaminhamentos primeiro é bom só rever os conceitos da qual o senhor já explorou essa regra ela não é uma regra nova é uma regra que está posta a um longo período e essa sinalização sempre foi dada à distribuidora a novidade aqui é o fato dessa regra existir de longa data entretanto a agência ao praticar ao executar a regra ela o fez e digamos assim sem previsão de um período de transição o que me parece ser algo adequado e o efeito dela como o Reivi bem ponderou é de um rateio então por ser um rateio ela não afeta só a Electro ao se acatar o pleito da Electro nós estamos alterando tarifas de outras empresas então devido a essa complexidade na linha do que foi colocado aqui e se houvesse conforto a gente pode continuar tocando esse processo de revisão extraordinária mas se o relator tiver conforto nas conclusões também se for o caso de tomar a decisão aqui então automaticamente está prejudicado o outro processo e poderia ser arquivado um comentário adicional talvez eu não tenha sido preciso no meu comentário na minha visão não se trata realmente de questionar a regra realmente a regra está posta desde 2004 ela demorou foi demais para ser implementada para ser implementada em 2012 mas nem é esse o ponto o que eu estou dizendo é como foi repercutido no processo tarifário a nova regra porque a bem da verdade no processo da ELECO estamos aqui discutindo mas teve outros casos é que você fez o processo tarifário olhando para a regra anterior porque você olhou a janela de 12 meses e repercutiu na tarifa essa janela e aí a nova regra entrou cinco dias depois e realmente impactou de maneira importante esse curso não se trata de um de um erro de previsão não se trata de uma imprecisão na conta trata de uma mudança que como disse o doutor Tiago a empresa não tinha capacidade nenhuma de gerir essa questão porque não coube a ela o momento de implementação da regra claro se tivesse sido implementado um dia antes do reajuste talvez a forma de repercutir na tarifa fosse outra essa que é a dúvida entendeu eu acho que a forma de e claro que se impactam outras talvez não na mesma grandeza na mesma relevância que impacta é eleto mas a minha sugestão realmente é nesse sentido que eu acho que devemos realmente entender melhor aprofundar e até ver essa repercussão que uma decisão dessa natureza poderia ter em outros processos é então por isso que eu acho que talvez não seria uma revisão tarifária extraordinária eu também não defendo isso não porque se a gente tratar com revisão tarifária extraordinária vai ser só dessa empresa como ela é claro que repercute em outras empresas nós temos que tratar o assunto de uma forma genérica que aborde a todas então aí eu acho que não caberia na revisão tarifária extraordinária mesmo não eu acho que a gente tem dois elementos aqui que são fundamentais a regra ela é acertada ela é antiga certo mas a implementação dela não dependia da distribuidora a data em que ela foi estabelecida ela dependeu de um problema provavelmente técnico que demorou até a CSE conseguir ter um sistema que realizasse as medições individualizadas a regra é acertada porque você está trabalhando com informação mais precisa então aloca o custo é exatamente onde ele ocorreu então isso para mim não há dúvida em relação a isso a questão é que a decisão no momento em que a regra incidiu a repercussão na tarifa pode ter sido desigual para várias distribuidoras aquelas que tiveram reajuste antes e aquelas que tiveram reajuste depois concordo com o diretor Rive que pode haver em tese é possível a distribuidora que foi beneficiada no sentido em que a eletro foi prejudicada pode ter sido alguém que foi beneficiado porque o rateio ele está trabalhando com valores médios se alguém perdeu alguém ganhou então eu acho que é o caso de talvez fazer um recorte e com base no processo eu acho que pode ser o processo que está com o André a conclusão seja não cabe revisão mas cabe um recorte naquelas distribuidoras que foram afetadas por esse mesmo problema fazer um análise aí teria uma decisão nega provimento mas de ofício determina fazer um um ajuste dessas distribuidoras e entraria poderia ser como financeiro eu não sei se é possível mas me parece que aqui há um problema de repercussão que extrapola de fato o eletro é de fato o que nós estamos convergindo aqui que se a cena ser adequado é fazer uma previsão de uma transição então a regra é 2 de 2004 ela é conhecida e todos nós concordamos com seus fundamentos na medida em que ela aloca o custo o custo onde ele é originado então é um é um regulamento que nós apoiamos e o que é desejável da agência agora o que está sendo tratado praticamente é o momento em que ela começou a ser praticada em que pese isso seja conhecido desde 2004 ela só foi praticada em 2012 e ao ser praticado ela afetou aquelas distribuidoras que estavam com o reajuste em cima e outras de formas diferentes então o que se acena adequado é uma transição a regra o conceito está correto agora a gente fazer uma transição para que esses esses impactos sejam suportados de maneira equilibrada entre as diversas distribuidoras e aqui conforme também já foi colocado pelo diretor jurosa é um é um processo que transcende a Electro e é um processo que ele afeta todo o rol de distribuidoras que acessam DITs naquela região então sendo assim já temos até uma linha aqui na na condução do processo da análise do pedido da Electro de encomendar a área técnica uma proposta de transição para os efeitos da execução desse regulamento bem eu acho que o encaminhamento aqui doutor o registro concordo então é não deliberar esse tópico aí depois a gente pode ver a melhor maneira de endereçá-lo se continua como um recurso o processo tarifário que será analisado em complemento ao que vamos tratar hoje ou se depois a pensa no outro processo eu acho que aí é um encaminhamento eu acho que na sequência a gente desdobra essa análise junto à área para ver se estiverem de acordo a gente encaminha assim está de acordo então o que nós vamos encaminhar nessa linha é então apreciar todos os demais tópicos exceto esse primeiro que acabamos de discutir aqui e esse será ficará pendente de deliberação na continuidade do processo mais alguma observação se o Ricardo quer fazer um que eu ia observar na verdade isso não prejudica a conclusão porque isso perfeitamente pode ser tratado no pleito de revisão tarifária extraordinária a consequência que examinar no pleito de revisão extraordinária é significativamente diferente de analisar nesse momento atual a gente tem entendido desde os primeiros pedidos de revisão tarifária extraordinária em 2001 que uma revisão tarifária ela não é pontual exclusivamente para adicionar um custo que foi eventualmente identificado como impactante da tarifa uma revisão tarifária extraordinária como todo processo de revisão tarifária faz um todo recorte do balanço de custos e despesas da empresa e eventualmente o resultado pode inclusive se incorporar esse custo mas eventualmente se apropriar de outros ganhos é significativamente diferente deliberar num processo de revisão tarifária extraordinária do que num processo de reajuste por outro lado o reajuste ele também tem as suas limitações o processo de reajuste não é possível ainda que se identifique uma despesa reabrir a parcela B não sei se esse tratamento de perda está na parcela B ou está na compra de energia então dá para tratar no processo de reajuste então deslocar para a revisão tarifária extraordinária já teria inicialmente aqui um resultado agora tem uma questão antecedente que é saber qual a natureza dessa dessa despesa se ela efetivamente ela tem que ter a neutralidade da forma como a empresa está colocando e a procuradoria tem colocado em diversos processos e alguns pareceres sempre que se se depara diante de uma despesa que não tem cobertura tarifária e o que se coloca sempre para saber se essa despesa vai ser incluída ou não é se existe a previsão seja normativa ou contratual para a incorporação daquela despesa naquele momento do processo porque a neutralidade é a neutralidade que é dada pelo contrato de concessão até 2005 e 2005 se existia uma neutralidade deve ser um repasse na compra de energia mas não uma neutralidade com a CVA alguns dispositivos alguns itens tinham uma neutralidade quanto a preço mas não uma neutralidade quanto a mercado com a mudança do contrato de concessão em 2010 existia um outro tipo de neutralidade mas sempre o que precisa se verificar é se especificamente essa despesa que está sendo abordada ela tem essa neutralidade nos termos que é colocado pela empresa ou se ela tem uma neutralidade a partir do momento da prática do ato que aqui foi a implementação da regra porque se a premissa foi de que há neutralidade total em relação a essa despesa então de fato tem que se acrescentar na tarifa da da electo e de ofício fazer uma retirada na tarifa das demais seja nesse momento ou no momento dos reajustes seguintes das demais distribuidoras se for de fato uma despesa que se verifica que a empresa não tem não concorreu para ela e não tinha como de alguma maneira se preservar disso mas que não tinha uma previsão normativa ou contratual de neutralidade nesses termos então é porque a tarifa ela nunca vai acertar na mosca e cobrir exatamente todo tipo de despesa até porque é impossível qualquer previsão normativa ter abarcar todas as hipóteses possíveis de despesas das empresas então se é uma despesa que com quanto seja justa não tem repercussão no nosso normativo ou no contrato de concessão é uma despesa que a empresa teve mas da mesma forma que existem outras que ela outras receitas que eventualmente não sejam capturadas pela metodologia tarifária de alguma maneira se encontram algum balanço mas acho que a questão precedente é até entender qual a natureza dessa despesa se ela tem esse direito a neutralidade nos termos que pleiteado aqui pelo agente porque se não eventualmente o próprio pleito já fica prejudicado então vamos é claro que depois nós vamos discutir tecnicamente que eu entendo que não é bem na linha da história da neutralidade isso também eu entendo que não cabe é a questão se o reajuste tratou adequadamente ou não a questão bem mas então vamos encaminhar da forma que combinamos em votação nós vamos deliberar só para deixar claro como concordo o relator delibera todos os demais itens não delibera esse esse fica pendente de deliberação e depois se analisa se ele será deliberado de forma autônoma ou se ele será agrupado no processo que está sobre a relatoria do doutor André essa é uma questão do doutor André nós vamos discutir depois nós devemos deliberar agora porque se for tratado de forma autônoma não faz sentido ele conviver os dois processos então um restará prejudicado se deliberar o outro se a gente poderia fazer um encaminhamento alternativo de apreciar esse pleito na análise da RTE para mim pode ser pode ser acho melhor a gente escolher o processo porque senão esse aqui vai ficar solto vai ficar solto não pode ser mas assim solto não ficaria ele já tem um processo ele será deliberado parcialmente e fica independente da relatoria do reino é uma alternativa que nós tínhamos comentado e a outra e nessa alternativa na sequência a gente analisaria qual é a melhor maneira de prosseguir com esse processo se de maneira autônoma ou depois agrupar no outro o que o doutor Andretta propõe também pode ser não vejo nenhuma objeção nesse sentido é já dizer que ele será não será deliberado e será pensado até porque se os senhores concordam quer me parecer que o assunto é idêntico nós vamos conviver com um tema tramitando em dois processos eu acho melhor tratar em um só não é muito adequado um só tratar em um só a questão é eu acho que de toda forma não é adequado nem para reajuste nem para revisão ele transcede e provavelmente se ele for para o processo de revisão nós vamos conhecer e negar provimento como revisão e vai ter que dar um tratamento de ofício se for no de reajuste talvez seja possível tratar o da 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 eletro neste processo e aí determinar a revisão de ofício dos demais porque o que eu acho aqui é que não é uma questão de equilíbrio o que eu acho é um custo que era reconhecido de uma forma e passou a ser reconhecido com a outra regra e em isso ocorrendo se a eletro pagou mais alguém pagou menos então é preciso fazer o ajuste de conta doutor eu me permito só colocar uma alternativa é porque se entender que a matéria é de de reajuste e não de revisão eventualmente isso pode ser postergado por reajuste do ano seguinte não há preclusão e não se discute uma matéria no processo de revisão tarifária que eventualmente teriam outros contornos ou outras consequências se isso é postergado para aprimoramento do estudo aprofundamento dessas discussões jurídicas para o próximo reajuste tarifário isso pode ser até retroativo a 2013 sem prejuízo mas ainda se tratando com matéria de reajuste ou seja se entende que esse valor é devido se pega a atualização de todo esse período e simplesmente se acrescenta no processo tarifário de 2015 na verdade a gente podia propor que o próximo processo de reajuste das distribuidoras haja um item um estudo sobre o impacto relativo a essa regra e aí seria uma decisão que já valeria para todas eu não sei qual é o impacto não sei como é que é a conta não tenho condições de liberar agora mas no próximo processo de reajuste da Electro essa conta poderia ser feita e nas demais que tiverem em situação semelhante também isso seria justamente a execução da metodologia de transição que teria impacto em todas e não só na Electro por isso que eu propus que para mim o mais importante é não deliberar o assunto a melhor maneira de encaminhar eu acho que depois a gente pode fazer uma discussão fora da própria reunião pública e ver o fato é que ele vai ficar pendendo de liberação qual é a melhor maneira de encaminhar com o processo mas para mim o que importa é que a preocupação que eu tenho é exatamente o que o Ricardo manifestou depois você apensa na revisão extraordinária mas não é caso de revisão extraordinária a minha preocupação é não fechar nenhuma alternativa de análise o que importa é se não tivermos hoje toda a convicção para deliberar o assunto ele fica pendente aí depois a gente poderia entre nós com a procuradoria nos ajudando na questão jurídica ver qual é a melhor maneira de caminhar por isso que eu tinha feito a proposta inicial mas se tiver convicção que pode ser já junto com a revisão extraordinária para mim eu imagino que ele tem mais cara de reajuste bom a questão é só a forma como se refeciona a petição da empresa o pleito veio como esse mas podemos recepcionar não necessariamente como revisão extraordinária mas como uma petição de recurso que afetaria a todos aí acho que supra essa questão de fechar a porta com a revisão extraordinária e já fizemos em outras oportunidades até para preservar a legitimidade do sorteio de relatoria o rei está de acordo com essa de já juntar com a revisão extraordinária eu acho que eu concordo com o encaminhamento que você está dando porque a gente tem uma uma avaliação muito objetiva de reajuste extraordinário se realmente se justifica ou não aí nós estamos com um problema e aí aproveitando esse problema colocando no reajuste extraordinário eu acho que ele devia ser analisado o reajuste extraordinário como a sua análise vai ser feita e depois uma vez suspenso esse item a gente verificar qual é o melhor encaminhamento por isso que eu acho prudente a gente não decidir agora qual seria o encaminhamento e não direcionar direto para o reajuste extraordinário mas simplesmente tira ele do dispositivo e consequentemente a gente depois avalia com calma eu acho mais prudente e nessa avaliação com calma pode até chegar a conclusão que é o reajuste extraordinário não precisaria estar decidindo agora entendeu senhor diretor porque aí não significa que a gente está descartando a possibilidade de pensar lá na revisão extraordinária estamos apenas achando que talvez seja mais prudente olhar isso de uma maneira mais cuidadosa vamos assim a preocupação a preocupação é de não deixar a empresa sem saber uma sinalização que nós vamos fazer e tramitando o tema em dois processos se for o caso você já entende que na revisão extraordinária eu trago na próxima pauta e nego a revisão extraordinária e aí a gente então vamos também assim eu vou pautar na próxima terça-feira já até aviso a empresa que não é caso de revisão extraordinária e aí se dá o devido destino ao processo eu acho talvez é melhor né é um bom encaminhamento com o relator nos encaminhamento com os termos encaminhamento proposto pelo diretor-geral também acompanho o relator e com essa alteração de dispositivo também acompanho o relator também voto com o relator e vou então proclamar o resultado já com essa com esse encaminhamento que concorre consensamos aqui né então aí o encaminhamento é no sentido de que o o primeiro item vou ler o item como ele está aqui no voto né que a perda da rede básica e demais instalações de transmissão dite de uso compartilhado setembro de 2012 a julho de 2013 não será objeto de deliberação então nessa decisão nesse relato do Dr. Reva esse topo está sendo retirado para uma posterior deliberação na forma que aqui discutimos com relação aos demais itens então é no sentido de conhecer e acatar parcialmente o pedido de reconsideração interposto pelo Electro no sentido de alterar o índice de reajuste tarifário de 6,97 para 7,15% representando uma variação na receita anual da concessionária de 5.755.000 reais base agosto de 2013 a ser considerado no processo no processo tarifário de 2014 da Electro conforme especificado a seguir no caso 5.723.000 referente a alteração do percentual de perdas na rede básica e DIT de uso compartilhado a ser atualizado pela variação do mercado e do IGPM conforme previsto no parágrafo 52 do submodo 3.1 do ProRet claro que esse aqui da DIT não é aquele que nós não vamos deliberar o outro tópico que o doutor revelatou e o valor de 32.041 reais relativo ao recalco da subcontratação para exposição de energia no ano civil 2012 a ser atualizado pela variação da taxa Selic portanto o item lá das perdas do recalco de setembro de 2012 a julho de 2013 fica pendente de deliberação próximo item